A gente aqui ficou muitos anos largados, os governantes olhavam pelo nosso bairrozinho. Nunca teve prefeito pra fazer idade aqui. Quantos anos você não mora aqui? 20 anos. Nunca fizeram nada pelo bairro? Nunca. Esses anos todos não tinha água, não tinha nada. Tudo que a gente pedia, nada, chegava até nós. Então André chegou e não foi nem preciso a gente pedir. Bem, bem, fez. E a gente aqui está muito agradecido pelas melhorias, pelas obras que foram feitas, por esse posto de saúde, o asfalto, a água, por tudo que ele fez aqui. A gente sabe que ele ainda vai continuar fazendo mais. O lugar mais esquisito que eu já vi pra sair aqui. Agora não, agora tá crescendo. Todos nós estamos realizando um vídeo. sonho de poder estar trazendo uma unidade de saúde com essa qualidade, né, pra um bairro que sempre ficou pra depois, sempre foi esquecido, sempre foi excluído. Nós hoje estamos oferecendo o que tem de melhor, não só no estado do Rio de Janeiro, mas que tenho certeza que no Brasil não tem uma unidade com essa qualidade. A saúde começa com prevenção. E aqui será uma unidade de prevenção. Nós estamos entregando aqui um castelo pra uma área que, com certeza, estava esperando por isso há muito tempo. Mais duas irão acontecer. Posteriormente, Sem Braças e José Gonçalves. Aqui dentro vão ter médicos, enfermeiros, dentistas, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, ACD, que é auxiliar de consultório dentário, técnico de higienização oral. Hoje é um dia de muita alegria, de muita emoção, que a gente está realizando juntos. Um sonho. Um sonho dessa população toda. Um sonho meu, de médico. Quero muito agradecer ao senhor e a toda a sua equipe e a cada um de vocês que acreditou, que confiou. E aqui é o resultado desse apoio, da motivação que vocês me dão no dia a dia. E o apoio de vocês é a minha energia. Muito obrigado a todos. Continuo contando com vocês. Tem que se orgulhar muito do prefeito que vocês elegeram. Vocês elegeram um defensor intransigente de vocês, de pedir para Búzios. Búzios é uma joia rara da coroa. Então é importante ter esse prefeito com essa sensibilidade, com essa visão, de olhar para toda Búzios. Búzios, principalmente onde estão os trabalhadores, estão todas as pessoas que ajudam a fazer a riqueza de Búzios. Então é um prazer estar aqui. Conte comigo. Vamos trabalhar mais ainda, ajudar cada vez Búzios, fazer Búzios, ficar essa cidade maravilhosa que sempre foi. Muito obrigado. Viva Búzios! A atenção básica à saúde é fundamental. Quando aqui com uma clínica dessa, com médico e dentista todos os dias, a gente resolve 80, 85% dos problemas. Não tem nada melhor na saúde do que fazer o atendimento básico. Então é uma alegria a gente estar inaugurando. São 59 no Estado e estamos entregando essa aqui hoje. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma